Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. E a nossa receita de hoje é esse biscoito com iogurte e banana. Mas antes de iniciar nossa receita, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixasse um like e ativasse o sininho, que é muito importante. Então meus amores, vamos a nossa receita que tá pra lá de saborosa. Vamos lá? Então vamos começar. Aqui eu tenho 100 gramas de manteiga bem mole, que dá mais ou menos 4 colheres de sopa. Aqui eu tenho 100 ml de iogurte natural, vamos colocar 100 ml. Agora vamos colocar uma colher de sopa de açúcar de confeiteiro. Vamos misturar bem esses três ingredientes aqui. Você pode fazer na batedeira também. Misturamos aqui esses ingredientes. Aqui eu tenho 11 colheres de sopa de farinha de trigo peneirada, vou colocar aqui com uma colher de café de fermento em pó. Vamos misturar com colher, que fica mais fácil. Agora eu vou colocar na bancada e a gente vai trabalhar essa massa. Vamos colocar a farinha na bancada. Vamos colocar a massa. E vamos trabalhar ela. Olha meus amores, como ficou a nossa massa. Ela já deu ponto. Olha que massa bacana. Não gruda. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar um saquinho plástico e vou levar no freezer por mais ou menos 30 minutos, tá? E daqui a pouco eu volto para dar início ao nosso recheio. Aqui estão as nossas bananas. Vamos descascar. Descascamos. Vamos cortar ela. E vamos dar uma leve amassadinha nelas, tá bom? Eu já faço tudo aqui e eu já volto, tá? Brigitteira, vamos colocar nossa banana aqui. Já amassadinha. Uma colher de sopa de manteiga. E duas colheres de sopa de açúcar de confeiteiro. Aquele açúcar bem fininho. Agora a gente vai lá no nosso fogão. Vamos lá? Aqui em fogo médio, vamos apurar bem essa banana. Aqui ela vai ficar. Vai dar uma boa cozida nela. Sugar toda, absorver todo o líquido. E depois a gente desliga, tá? E aí deixar esfriar. E eu já volto para mostrar para vocês. Então já começou aqui a dar uma leve cozida. Para pegar bem o açúcar, vamos deixar ela bem sequinha. Olha aí, ó. Que bacana. Olha aí. Já está pronta. Ela é muito rápida. Ó, bem sequinha. Absorveu bem. Agora eu vou desligar. E a gente vai reservar. Então, meus amores, como ficou a nossa banana. Olha aí, ó. Bem cremosa. Já está fria. Vou reservar. A nossa massa eu tirei do freezer. Aí está bem consistente. Vou colocar a farinha aqui. Vamos tirar a nossa massa. Olha, bem consistente, ó. Vamos abrir ela assim. Vou fazer ela em partes. Vamos fazer ela em bolinhas. E agora vamos abrir e rechear. Aqui está, meus amores. Então, meus amores, vamos abrir aqui a nossa massa. A massa bem delicada. Vamos colocar a nossa banana. Vamos fechar ela. Fechamos. Vamos enrolar. Fechar bem. Vamos deixar com um biquinho. Para a gente fazer uma bananinha, né, meus amores? Olha, ela vai ficar assim. Aqui eu tenho uma forma com papel manteiga. Vamos colocar aqui. Olha, ó. Vamos fazer em todas. Fazer formatinho de banana, né? Olha, ó. Mais uma. Eu vou fazer todas e eu já volto para mostrar para vocês. Amores, ficou assim, ó. Toda prontinha agora. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. E é mais ou menos de 20 a 25 minutos. Isso depende de forno e forno. Assim que ela estiver assadinha, eu volto e mostro para vocês esse nosso biscoito de banana com iogurte. Então, vamos lá. Então, meus amores, tirei do forno agora 25 minutos. Olha aí, ó. Ficou bem assadinho. Agora, a gente vai polvilhar com açúcar de confeiteiro. Olha, meus amores, que bacana que fica. Eu vou deixar esfriar e eu vou mostrar a textura para vocês. Desse nosso biscoito de iogurte com banana. Então, meus amores, até daqui a pouco. Tá aqui os nossos biscoitos. Já esfriou. Agora, eu vou cortar e mostrar a textura para vocês. Olha, meus amores, a belezura que fica. Ele fica bem assadinho. Olha aí, ó. E agora, eu vou cortar aqui. Meu Deus do céu. Olha, meus amores, a banana bem recheado. Gente do céu. Eu vou experimentar isso aqui que tá correndo água da boca. Deixa eu ver. Meus amores, é muito gostoso. Gente do céu, vocês não têm noção do sabor que fica isso aqui. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele joinha. Então, meus amores, um beijo e até o próximo vídeo. E façam, e façam que vocês vão amar esse biscoito aqui recheado com banana. Fui! E façam, e façam que vocês vão amar esse biscoito aqui.